A gente vai pra casa ali, a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui, pra mim... A gente vai vir aqui. Vai vir aqui, pera-te, pera-te. Não sei, amor, vai ser. Não sei, amor, vamos abrir cá. Aí, cagou... Ai, sim... Tô, tá, vai, soltando, porra! Só está me soltando! homem que aconteça se põe поступיר você está fazendo ambos vamos vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL